O governador Flávio Dino tem sido uma das vozes mais ativas na defesa da formação de uma frente ampla para enfrentar Jair Bolsonaro. Certa vez, ele chegou a dizer que prefere um cara como Luciano Huck, conversando com ele que com Bolsonaro. Quando a gente teve a chance de entrevistar o Flávio Dino aqui no Meteoro, a gente precisou entender melhor essa frase. Governador, eu vou sair um pouquinho do nosso roteiro para estender um pouquinho a pergunta da Ana. Ela mencionou uma frase do senhor, e eu acho que o senhor deve saber, foi manchete em tudo quanto é canto. Eu prefiro o Luciano Huck conversando comigo que conversando com o Bolsonaro. Alguns setores da esquerda vão apontar, com alguma razão, uma compatibilidade entre estados autoritários e o liberalismo econômico. Essas coisas podem andar juntas com frequência. Há exemplos disso de sobra na história. A ditadura do Pinochet no Chile é elogiada até hoje pelo ministro da Economia, por exemplo. No Brasil aqui está acontecendo coisa parecida nesse exato momento. Aí, quando a gente aceita abrir uma ou outra concessão para um liberal, é de se imaginar que setores da esquerda reajam, ataquem, se preocupem. O senhor foi criticado em relação a essa declaração? Como é que o senhor lidou com isso? Ou algo nessas críticas fez o senhor retroceder nisso que o senhor chama de espírito aliancista ou não? Eu respeito todas as críticas, porém, quem tem lado muito claro, quem tem muita convicção, como eu tenho externo, não tem medo de conversar com quem pensa diferente. O liberalismo econômico, com razão, ele, por vezes, até exige regimes autoritários. Agora mesmo estamos vendo isso no Brasil. Vimos isso no racismo, de modo geral, que tinha um amplo apoio das burguesias alemãs e italianas. Vimos isso no Chile, como você mencionou. Por outro lado, nós temos momentos da história em que você tem a ascensão de forças populares que convivem com o liberalismo econômico. Se você olhar as experiências do socialismo real, e aí eu estou aludindo a todas, praticamente sem exceção, em algum momento, mais ou menos, conviveram com instituições liberais. Se você pegar um exemplo que eu tenho estudado com muito cuidado, que é o exemplo da derrota do Apartheid na África do Sul. O Mandela derrota o Apartheid, mas não implanta o socialismo na África do Sul, porque ele considerou que havia um limite, embora ele tivesse um sistema de crenças à esquerda. O Mandela era um quadro da esquerda, o defensor da libertação nacional, um quadro antiimperialista, mas, ao seu tempo, ele foi até onde ele considerava que podia ir naquele sistema de forças que ali atuava na África do Sul. Então, não é porque no campo econômico você tem visões diferentes, e temos mesmo, sobre o papel do Estado, sobre o papel dos serviços públicos, sobre o lugar dos direitos sociais. Eu sou, nesse momento, profundamente contrário a uma agenda de retirada de direitos sociais, de privatizações. Isso é um desastre para o país. Isso é uma irresponsabilidade social e fiscal. Porém, como disse, em relação a outros temas, você pode construir convergências. E, nesse sentido, eu sempre raciocino que eleições em dois turnos produzem necessariamente frentes amplas. Ou a seu favor ou contra você. Apenas resta saber onde estará a frente ampla. No caso do segundo turno de 2018, infelizmente, a frente ampla esteve com o Bolsonaro. Ele nos ganhou. Foi isso que aconteceu. E eu não quero que as forças democráticas percam de novo em 2022 para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro 2 vai ser ainda pior do que o Bolsonaro 1, porque ele vai se sentir autorizado, mais legitimado. E se agora ele pôs em marcha um itinerário golpista, como colocou em marcha, está revelado agora nesta matéria da revista Piauí. Ora, imaginemos, após uma suporta aprovação nas urnas, novamente. Então, nós temos que evitar isto. E daí essa necessidade de ampliação do campo popular e democrático. continuando a falar de alianças e de uma frente ampla, tem uma reportagem do jornal O Globo que atribui ao senhor articulações para a formação de um MDB da esquerda. A gente quer saber, essas articulações existem? Um partido de esquerda grande, forte, amplo? De fato, pode mesmo ser a porta de saída desse momento histórico tão crítico e, quem sabe, uma força capaz de enfrentar a frente ampla da direita? Eu queria acrescentar, MDB da esquerda é uma criação do Flávio Dino ou é uma criação da reportagem? Foi uma comparação da reportagem. Eu não usei propriamente essa expressão, embora ache que o MDB de Luiz Guimarães prefeitou um grande trabalho ao país, sobretudo nos anos 60, 70, até a Constituinte. Mas é uma, portanto, é uma simetria válida. E gostei muito, Ana, da expressão que você usou, porta de saída. Ou seja, você tem que compreender que não existem modelos absolutos, metafísicos, que valham para sempre. São formas culturais, são engenhos, são articulações necessariamente transitórias. Então, o arranjo partidário, ele serve a um propósito em um determinado momento, que pode ser outro daqui a 20 anos, ou 30, ou a 50. Então, eu considero que essa busca da federação partidária, uma nova organicidade para a esquerda é necessária e foi adotada em outros países. Vejamos que no Uruguai o eixo da política girava no campo do conservadorismo, do liberalismo há décadas. Foi a constituição da frente ampla no Uruguai, sob liderança do Mudica e outros quadros políticos que permitiu que a esquerda conseguisse acumular energias. O Pinochet é muito forte no Chile, até praticamente os extertores do regime ditatorial que ele liderava. Quando se produz a sua derrota, se produz em face de uma frente ampla em que comunistas, socialistas, cristãos e democratas cristãos que estavam naquele momento na oposição, se juntaram na concertação. Então, acho que nós temos referências e isto é necessário, porque nós temos que baixar a bola, calçar as sandálias da humildade, para entender que o bolsonarismo é uma derrota contingencial, conjuntural, é um hiato em muitos sentidos, porém, se nós não cuidarmos, isto se pereniza, uma corrente de extrema-direita com base popular. É algo novo na vida brasileira e muito perigoso. Por isso, você tem que atualizar a sua tática para dar conta desse novo desafio. Eu queria complementar. O senhor falou de um termo que daí já me despertou um interesse pessoal. Agora, não lembro se o senhor usou a expressão metáfora, mas um conceito abrangente, e que flutua, enfim, que tem sentidos diferentes ao longo da história. Eu vi passar uma pergunta pelo chat que falava sobre o estigma dos termos comunismo, socialismo. Agora há pouco o senhor também citou a junção de grupos comunistas, socialistas, cristãos, se uniram numa frente ampla. O senhor acha que, enquanto esses termos servem como camisa de time de futebol, como torcida organizada, é possível que as pessoas se unam enquanto elas têm um time? Eu sou do comunismo, eu sou do liberalismo, eu sou do... Como unir pessoas que acreditam que estão torcendo para um time, basicamente? Eu acho que a comparação que você faz com o time de futebol é justa. O time só dá certo quando tem lá as diversidades. Pessoas que jogam melhor no ataque, outros na defesa, outros na lateral. É como uma orquestra. A beleza da orquestra é você conseguir extrair o melhor de cada instrumento. Então, eu não acho que alguém deva renunciar à sua identidade, mas que você tem que, mais ou menos, fazer com que a orquestra tenha uma partitura, que no caso da política é o programa, e o maestro que é o povo. Você tem que estar com o olhar fincado, fixado no mais importante, que é a sua capacidade de melhorar a vida das pessoas. Esse é o maestro de uma orquestra de esquerda. Nada pode substituir isso. Nada. Porque se você começa a olhar apenas para o seu colega do lado, o músico do lado, você perde o rumo, porque daqui a pouco você não sabe mais qual é a partitura e por que você faz parte da orquestra. Eu coloco isso todos os dias aqui no governo do Maranhão. O nosso compromisso é melhorou a escola da criança? Ótimo. É isso que nós queremos. Inaugurou a escola? Melhorou a habitação? Ampliou o número de leitos hospitalares? É isso que nós queremos. E daí você vai somando. Então eu não vejo problemas nas identidades, mas sim, eventualmente, em estreitamentos, sectarismo, barreiras pessoais, em campos que podem dialogar. Aqui no Maranhão nós conduzimos uma frente política bastante ampla. Conduzimos frentes eleitorais e também agora no governo, na gestão pública. Acho que esse é o caminho certo. Ainda mais num país como o Brasil, de 210 milhões de pessoas, com tantas identidades regionais, tantas histórias diferentes. Então você tem que ter esse espírito autenticamente fraterno para conseguir avançar, para você extrair daí um vetor na direção do progresso social, na direção do verdadeiro desenvolvimento. Mesmo que você tenha que fazer modulações programáticas daqui da colar. Isso não é um problema. Repito, é a orquestra. Se um instrumento musical quiser sobrepujar os outros, a orquestra desaparece. A entrevista completa está disponível aqui no canal. Deve estar aparecendo aí na tela, se eu conseguir colocar o link direitinho. Valeu!